Tani Mil Bolsas, são 21 anos trazendo qualidade pra você em bolsas, acessórios, malas, qualidade e garantia. É isso que eles oferecem pra toda Araçatuba e região. Você fazendo as suas compras acima de R$ 150, você ganha vários brindes, viu? Tem necessário, tem bolsas, carteiras, muita coisa legal. Coleção da Shenson, preço à vista, tem até três vezes pra você, vem aqui conferir. E tem bolsas a partir de R$ 46, vem conhecer a Tani Mil Bolsas, Duque de Caxias, 1, 2, 1, em Beriguim, na Bento da Cruz. Corre pra cá! Corre pra cá!